Esse problema é lamentável e, infelizmente, é um problema nacional, mas que Minas lidera as questões ligadas a feminicídio no Brasil. O Tribunal de Justiça fez mutirões para julgamentos de casos ligados a feminicídio e violência doméstica. O Tribunal criou uma Câmara especializada e a primeira no Brasil para julgar de maneira especializada violência doméstica e feminicídio. Estamos agora com outro mutirão para, de novo, julgar esses processos que precisam ser resolvidos de maneira rápida e certa. E temos ainda um outro programa que eu acho muito interessante, que é o atendimento também do agressor. Porque acaba que esse problema é múltiplo. Então, esse agressor também precisa ser tratado de maneira a entender o absurdo daquela violência. Porque, às vezes, a coisa está incorporada na cultura, no norte de Minas, a violência, etc., pela baixa escolaridade. Então, nós estamos tratando muito bem essa questão com agilidade nos julgamentos e estamos tratando também, às vezes, a causa, que é essa desinformação e essa banalização da violência.